Eu, como de costume, estava aqui dando meus rolês pelo Facebook, pelo YouTube. Eu gosto muito de ver o YouTube, que eu acho legal. Muito interativo. Você pode ouvir música, pode ver um show, alguma coisa assim. Pode ver um curso, um documentário. Tanta coisa útil que você pode ver no YouTube quanto coisas idiotas, coisas imbecis. Você pode encontrar no YouTube também, igual aquele irmão do Felipe Neto, que só faz vídeo fazendo bobeira, fazendo palhaçada. Um verdadeiro macaco de circo. Mas você não liga para isso, porque você ri dessas coisas. Eu rio de coisas idiotas também. Eu sigo aquele canal, sou inscrito naquele canal, o WeWeBrasil. É muito engraçado, morro de rir com as stuglikes, com as zoeiras. Never, eu morro de rir com aquele negócio lá. Mas a questão que eu estava navegando aqui no YouTube, e achei um vídeo, né? Conversa com Bial, Priscila Alcântara, Vini Rodrigues e Tom Carpe. São os representantes gospel do YouTube. Os youtubers gospel, que vão te evangelizar, vão fazer você acreditar em Deus e tal. O Tom Carpe me faz um clipe que ele fala que é um X-Men. Bicho, o que é um crente X-Men, cara? É um professor... Ele até parece que o professor Xavier é careca, né? E tal. O que seria um X-Men crente, bicho? O que seria um X-Men crente? Pode me responder? São os representantes gospel do YouTube, igual o Pedro Bial falou. Estão em alta, são os famosos do YouTube, os crentes famosos. Aí quando vem um pastor, tipo Paulo Júnior, falar sobre a vida de um cristão, falar sobre a vida de um casal, como um jovem deve agir, né? Não é um representante evangelho. Não é. Porque são esses aí, ó. Priscila Alcântara, né? O estilo bola de neve dela, né? Da igreja bola de neve e tal. São os representantes gospel. O Vini, eu até gosto de ver os vídeos dele, né? Aquele vídeo que ele fez pela primeira vez, o primeiro vídeo que eu vi dele, do crente pentecostal pedindo uma pizza. Eu chorei de rir, cara. Foi uma coisa diferente quando ele começou. Foi uma coisa diferente, poxa. Realmente, cara. Um cara que vive no pentecostal ali, aquele jeito pentecostal, não sei o que. Vou pedir uma pizza e tal. Pô, eu chorei de rir. Ele faz outro vídeo também no banheiro e tal. Muito bem bolado, muito engraçado mesmo. Ele é um cara engraçado. Eu gosto de assistir os vídeos dele. Mas eles não são os representantes. Vamos supor assim que, se no caso, o YouTube tivesse que ter representantes do meio evangélico, eu não apostaria nesses três. Eu não tenho nada contra, nem a favor. Não apostaria, não diria, não indicaria essas três pessoas para poder conversar sobre ele. Eu, praticamente, só vejo os vídeos do Paulo Júnior. Tinha um outro camarada aí que falava sobre os Illuminati e tal. Até esqueci o nome dele, do canal lá, Verdade Oculta. Até comecei a acompanhar os vídeos do cara e tal. O cara fala algumas verdades, sim. Coisas que ficam escondidas para nós. A gente passa a ter uma outra visão. Mas ele é um cara muito idiota. Então, comecei a me indicar o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior. As pregações dele são profundas. São sérias. São pregações assim, cara. Que se... Pô, é isso mesmo, cara. É verdade. Jesus falou isso. A Bíblia fala isso. Eu gosto muito de ouvir. Se você puder, pesquise aí o pastor Paulo Júnior. Também vi muitos vídeos do Claudio Duarte. As pessoas gostam do Claudio Duarte porque ele é cômico. Ele é um cara engraçado. Se ele fosse um cara sério igual o Paulo Júnior, eu acho que ele não teria tantos seguidores. As pessoas gostam dele porque ele é piadista. Ele fala engraçado e tal. Ele tem um jeito dele engraçado. Mas representação evangélica no YouTube não é palhaçada. Não é videozinho bobo engraçado. A gente atrai as pessoas para a igreja é pelo espiritual. Não é pela comida, né? Pelo salgadinho depois do culto. Ah, vou na igreja. Ela vai ter um salgadinho depois do culto. Não é show gospel. Eu tenho uma raiva de show gospel, cara. Você não tem noção. Eu odeio show gospel. Odeio show gospel. Não gosto, não gosto. Tenho uma raiva de show gospel. Pô, fica lá enaltecendo o artista e tal. E o cara lá comendo o teu dinheiro, o teu otário. Pô, o cara vai falar de Deus, vai cobrar para falar de Deus, cara. Vai cobrar para cantar louvores a Deus. Louvores, né? Não são louvores? São músicas gospel aí com sentimentalzinho. Vai cobrar para pregar? O que que é evangelho é esse? Que você cobra para pregar. E você paga para ouvir. Sendo que está escrito na Bíblia. De graça eu recebi. E de graça eu vou compartilhar. E como que você vai receber? Por uma coisa que eu não assumo o mérito que eu não der seu. Ah, porque eu falo bem. Eu sou inteligente. Eu fiz faculdade. Eu sou teólogo. Eu falo palavras rebuscadas. Eu domino a homilética. Eu sei falar bem. Então eu estou vendendo as minhas ideias. A partir do momento que você fala da Bíblia, cara. Você fala da história de Jesus. Você fala dos ensinamentos de Jesus. E você cobra por isso, cara. Você está errado. Você pode pegar um livro. Escrever um livro. Ah, eu tive uma ideia de uma coisa. Tal, 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 tal. O casal tem que agir assim, 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 assado. O jovem tem que agir assim, 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 assado. Fazer citações bíblicas. Beleza. Você está fazendo um livro. Está fazendo uma palestra. Alguma coisa. Agora, você entrar em uma igreja e cobrar para pregar, cara. Você é um otário. Você é um babaca fazendo um negócio desse. Um estrume fazendo uma merda dessa. Agora eu te falo. Esses três aí, né. Apesar de que eu vejo mais os seminários da igreja que eu congrego. Vejo os seminários no YouTube, no site da igreja que eu congrego. Vejo os seminários. Quando vejo algo de diferente, é só o Paulo Júnior mesmo. Eu assisto, né. Mas esses três aqui, Priscila Alcântara. Ela trabalhava naquele programa do SBT lá que dava prestêixo. Prestêixo, prestêixo. Aí virou crente, começou a cantar bem. Canta super bem, toca bem. Aí representantes jovens. Representantes jovens do YouTube. Não é, cara. Não é pra mim, não. Se é pra você, mude os seus preceitos. Mude os seus conceitos sobre o que é ser um cristão. Leia a Bíblia, cara. Leia a Bíblia. Não sei que eu fico seguindo qualquer um rebeldezinho cristão. Ah, não, que você tem que ser louco. Que você tem que usar as... Tem que ir pro rolê. Tem que usar as blusas maneiras, descoladas e tal. Que papo é esse, cara? Isso é papo de crente, bicho? Isso é papo de crente? Crente não dá rolêzinho, compra as brusas e tal. Realmente. Não tô querendo tomar conta da tua vida, não. Mas pelo menos pra mim. Eu trabalho, casa, igreja. Eu trabalho, casa, igreja. Essa é a minha rotina. Não precisa ter que sair, você tem que ir pro shopping, você tem que fazer isso, tem que viajar. Viaja se eu quiser, cara. Se eu não me sentir confortável pra viajar, eu não vou. Eu prefiro ir pra igreja, ficar na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, cantando, tocando. Eu amo tocar bateria na igreja. Tocar teclado. Vou fazer o quê? Vou viajar pra quê? Lógico, a gente tem que estudar e tal. Há os momentos dos lazeres. Eu gosto muito de jogar pro meu futebol. Todo sábado eu tenho minha pelada lá com os amigos lá. Eu gosto de jogar. Não é porque você é crente, você vai ser um careta. Você vai ser um otário. Você vai botar a bíblia debaixo do braço e sair por aí com cara feio. Não é. Não é assim também, não, bicho. Mas como você tem um Espírito Santo dentro de você, você muda a sua rotina. Você deixa de embaladinho. Porque não existe crente em balada. Não existe balada gospel. Não existe isso, cara. Quem colocou isso na sua cabeça, balada gospel? A igreja não deve imitar o mundo. Tem que imitar Cristo. Cristo ia pra balada. Ah, mas Cristo ia pra casamento, ia pra festa, ia feio de vinho. Era balada. Era tut, 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 tut. É isso que Cristo tava lá rodando, dançando break. Não é o break de Jesus. Tava lá. Era isso que Cristo fazia. Tá na bíblia isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Estamos perdidos, cara. Se os jovens de hoje em dia ficarem seguindo esse pessoal aí, você vai ver pra onde você vai se enfiar. Onde você vai se enfiar. O evangelho não é isso que esse pessoal prega aí, não. Não é isso, não. Leia a bíblia. Vê o que é o evangelho. Leia lá os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Luiz e João. Lê. Você vai aprender o que é ser um evangelho. Lá você vai aprender o que é ser um evangelho. Não é ouvindo esses pessoal aí, não. Ah, ouve. Pode ouvir. Ouve. Não tô te proibindo de nada. Não ouve. Depois você vai lá na bíblia. Confirma. Isso que eles estão falando, como diz. Entendeu? A única coisa que eu posso te falar é pra você ler a bíblia. Lê a bíblia. Aí sim. Você tá no caminho certo. Lê o da bíblia. Não entendeu? Pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus que ele vai te dar. Você vai entender a bíblia. Você vai entender de uma forma que ninguém foi capaz de te explicar. Beleza? Agora esses YouTubes aí, a menina do Playstation aí, o cara do Pentecostal, né? Creio do Pentecostal, manto, do roubo humano, manto, né? Jacinto manto. E o cara do X-Men, o Tom Carphe, né? Tom Carphe. Caraca, Tom Carphe. O rapper Tom Carphe. O cara do X-Men. Ah, não sei o que. Vai no final do clipe, faz assim lá o X-Men. Porra. Um X-Men, bicho. O cara manda o poder. Ele fala que vê um poder do céu. E entra nele. E ele vê o mal. E ele luta contra o mal. E ele é o X-Men. Nós estamos perdidos. Se a gente for depender desses caras para evangelizar. Nós estamos perdidos, cara. Se você quiser seguir, isso aí é problema seu. Mas eu estou te dando um alerta aqui. Não estou falando para você me seguir, seguir o que eu penso. Estou te dando um alerta. Siga Jesus. Ele é o melhor guia que você pode ter na tua vida. Siga Jesus. Leia a Bíblia. Lá você vai encontrar como ser um evangélico. Como evangelizar. Beleza? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Obrigado.